Amanhã da segunda-feira foi de limpeza e retirada de móveis e objetos estragados em centenas de casas de dois vizinhos. De acordo com a Defesa Civil, foram 300 milímetros de chuva somente em 24 horas durante o final de semana. O rio Giral transbordou e invadiu residências nos bairros Sagrada Família e Centro-Sul. Na casa da dona Terezinha não sobrou nada. Ela contou que ela e o esposo ainda tentaram salvar os móveis. A gente pegou uns cavaletes e umas tábuas, colocou todos em cima, mas não teve jeito. Daí colocou em cima dos estrados de madeira, erguemos duas, três vezes e não teve condição. Deu uns dois metros de altura. O que sobrou aí? Não sobrou nada. Nada, nada. Agora reconstruí tudo? Tudo de novo. Segundo dados da prefeitura de dois vizinhos, 1.500 famílias foram atingidas e 50 ficaram desabrigadas. A prefeitura iniciou a retirada das famílias ainda na sexta-feira. A gente já estava monitorando, mas infelizmente o volume muito grande de água, muito grande de chuvas concentradas em pouco mais de 24 horas. Então não teve condições. Realmente o rio subiu muito rápido e atingiu um grande número de famílias. A unidade de pronto atendimento no bairro Sagrada Família também foi atingida. Diversos medicamentos foram perdidos e vários móveis e equipamentos danificados. Nesta segunda, o trabalho era de limpeza do lugar para voltar o atendimento. De acordo com o município, o prejuízo chega a 500 mil reais. A prefeitura ainda está fazendo um levantamento com a Defesa Civil para contabilizar os danos. Dois pontos de coleta de doações foram montados para atender as famílias. Estamos atendendo as famílias com alimentação, com cesta básica, kit de roupas, roupa de cama, colchão. Também estamos distribuindo marmitas e material de limpeza e higiene pessoal. Então, nesse momento, estamos fornecendo às famílias esses materiais. E tudo isso que estamos distribuindo são doações. Ainda durante o final de semana, o município decretou situação de emergência. Na manhã desta segunda, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve em dois vizinhos e visitou os pontos afetados. A nossa visita aqui é para conversar com os prefeitos, aqui representado pelo prefeito Carlinhos de Dois Vizinhos, para justamente agora fazer esse acompanhamento daquilo que precisa e, além disso, a reconstrução. Ainda na manhã desta segunda, a Defesa Civil do Estado anunciou o repasse de donativos ao município. Estamos aguardando um pedido em termos de valores e quantidades por parte do município, mas vai ser plenamente atendido. Em meio à retirada do que foi perdido e o trabalho de limpeza nas residências, o gesto de amor ao próximo desse grupo de voluntários. Aqui, café e lanche gratuito para outros voluntários e para as famílias que buscavam forças para recomeçar diante de tudo o que foi perdido. Hoje a nossa comunidade de doizinhos precisa da nossa ação, do nosso amor. Não adianta a gente só falar e não fazer, né? Então a gente hoje está praticando aquilo que Jesus tem nos ensinado, que é amar o próximo, que é você devolver o amor que ele nos deu para as pessoas. Então a gente está desde ontem aqui servindo essas pessoas. É muito pouco, talvez, mas é aquilo que está no nosso coração e aquilo que tem nos conseguido doar para essa comunidade que hoje está sofrendo com a dificuldade. Nós temos outros projetos para o nosso coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.